E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo aí de história de Fallout. Dessa vez eu tô aqui para trazer para vocês a história aí da Brotherhood, o capítulo do Mojave, certo? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Embora oficialmente enviado para proteger a represa Hoover, a formação do capítulo do Mojave foi principalmente o resultado de divergências dentro do Conselho dos Anciãos. Elijah pressionou pelo desenvolvimento de novas tecnologias, o que o colocou em conflito com os membros mais conservadores da Brotherhood. Como Elijah propôs desenvolver novas armas eticamente questionáveis em algum lugar por volta do início da década de 2260, os Anciãos decidiram mandá-lo embora para o leste para formar um novo capítulo da Brotherhood, no Mojave. O novo capítulo se estabeleceu nos bunkers do Vale Escondido, e em seguida redescobriu a Ilios One. Elijah, já considerado não-ortodoxo por seu foco em melhorar a tecnologia ao invés de simplesmente preservá-la, ordenou que fosse convertido no Quartel General da Irmandade, apesar das objeções de quase todos os paladinos do capítulo. O capítulo do Mojave operou livremente em meio às ruínas de Vegas, por vários anos, realizando muitas missões de recuperação sem oposição séria. O equilíbrio de poder mudou em 2273, quando um grande contingente de tropas da NCR entrou na região e ocupou a Represa Hoover. O conflito era inevitável. A obsessão de Elijah com a Ilios One e a necessidade de se defender das forças da NCR no Mojave resultou na Irmandade ignorando a expansão da família Van Graaff no Mojave, apesar de distribuir armas de energia pré-guerra. As ordens do oceão foram claras. Em 2274, a NCR estabeleceu oficialmente uma base no aeroporto internacional McCarran. A partir daí, a NCR logo se voltou para a usina solar de Ilios One. Elijah, ainda acreditando que a planta continha uma vantagem militar sem precedentes, recusou-se a deixar a planta e forçou os paladinos a continuarem a defendê-la. Seguiram-se dois anos de guerrilha contra a NCR, culminando na Operação Sunburst em 2276. A NCR lançou a Operação Sunburst para capturar a Ilios One. Superada em número pelos soldados da NCR, uma batalha campal ocorreu. Apesar da Irmandade estar no controle de equipamentos muito superiores, como armas de energia e armaduras de poder, a Irmandade carecia de reforços e foi gradualmente desgastada pelos ataques da NCR. Quando o sinal de retirada foi dado pelo paladino McNamara, mais da metade do capítulo estava morta na poeira. O líder do capítulo, Elder Elijah, desapareceu sem deixar vestígios. Os sobreviventes da Irmandade recuaram para a Hidden Valley, enquanto a NCR se reagrupou na Ilios One, recentemente ocupada. Sem líder, o paladino-chefe McNamara assumiu o título de Ancião do capítulo. Com medo de que o vale escondido fosse descoberto, o ancião McNamara restringiu fortemente as atividades externas, bloqueando o bunker e limitando as atribuições externas a missões de reconhecimento ocasionais e ataques de alto valor, bem como corridas de suprimentos necessárias por mensageiros dedicados. Todas as operações ocorrem à noite e o engajamento das forças da NCR é estritamente proibido. Embora o estilo de vida assético da Irmandade tenha preparado seus membros para uma existência isolada melhor do que a maioria, a passividade de sua situação atual se provou altamente estressante. O capítulo do Mojave segue uma política de isolacionismo estrito. Nenhum forasteiro é permitido em qualquer lugar perto do bunker, e qualquer um encontrado perto dele é morto. As únicas pessoas liberadas para o acesso à superfície são patrulhas noturnas do vale escondido, batedores e especialistas em compras garantindo comida, água e outras necessidades. Todos os membros do capítulo são descendentes diretos da Irmandade original, sem recrutamento externo. Combinado com o fato de que o capítulo perdeu metade de seu número na Hilliows 1 e não conseguiu recuperar sua força enquanto o domínio da República sobre o Mojave apenas aumentou, com o número de tropas sozinho aumentando cinco vezes, o isolamento estendido está cobrando seu preço no capítulo. Sua situação é precária. Enquanto os simuladores de realidade virtual e exercícios de alcance de tiro mantêm os cavaleiros e paladinos, muitos dos quais têm apenas experiência de combate virtual, afiados, o capítulo está incomunicável com o resto da Irmandade. Sem reforços ou algum tipo de solução de longo prazo que não envolva se esconder no subsolo, com certeza morrerá. Esta política questionável levou o paladino-chefe Edgar Hardin a tomar medidas para expulsar o ancião atual e implementar sua política. Embora tenha simpatizantes que apoiam seu objetivo de substituir Nolan McNamara, ele não fez qualquer movimento aberto contra o ancião por respeito. O Courier é o único forasteiro conhecido que visitou o bunker e, portanto, pode determinar o destino do capítulo. Enquanto Mr. House e Cesar querem a morte da Irmandade, a NCR é um pouco mais flexível e o Courier pode negociar uma trégua com a Irmandade, o que garantirá a sobrevivência da Irmandade no Mojave por algum tempo. O Courier só pode fazer uma trégua entre a NCR e a Irmandade se McNamara permanecer como um ancião. A Irmandade do Aço é uma organização militante devotada à preservação da tecnologia pré-guerra e do conhecimento humano. Sua missão declarada é preservar a tecnologia pré-guerra e o conhecimento humano para o benefício das gerações futuras. Na prática, sua definição de tecnologia é estranhamente seletiva, ignorando tecnologias básicas mais potencialmente úteis como modificações genéticas de plantações e engenharia civil, por exemplo, em favor da tecnologia de combate como armas de energia e blindagem de poder. E mesmo agora, quase dois séculos após a Grande Guerra, a Brotherhood zelosamente restringe o uso e o conhecimento de tais tecnologias aos seus próprios membros. Desde a Guerra da Irmandade, a Irmandade do Mojave manteve seu contato com o mundo exterior ao mínimo devido a pesadas baixas. Além de algumas patrulhas de reconhecimento e catadores de suprimentos, como Verônica Sant'Angelo, que entram e saem à noite, nenhum membro está autorizado a deixar o bunker seguro e as pessoas de fora da Irmandade entrando ou saindo da base do vale escondido. É algo inédito. Por causa do bloqueio do vale escondido, apenas alguns poucos selecionados são capazes de deixar o bunker. Porque o Cower não é um membro oficial da Irmandade, eles se tornam a escolha natural para encontrar patrulhas perdidas da Irmandade sem colocarem em risco outros membros da organização. Dependendo do ancião liderando a Irmandade, o Cower pode ajudar a Irmandade ainda mais acessando os sistemas de radar da Montanha Negra ou eliminando os Van Graefs, que possuem um grande cachê de armas de energia. O capítulo do Mojave, da Brotherhood of Steel, utiliza uma mistura dos modelos T-45D e T-51B de Power Armor, com o T-51B sendo usado predominantemente. Suas armas são baseadas em energia, com rifles laser de três feixes, sendo que quase todo o padrão para os guardas e patrulhas dentro e ao redor do bunker de Hidden Valley, enquanto os rifles Gauss também são amplamente usados. Os escribas usam o laser RCW, incluindo o Elder McNamara ou o Luva Zep. As patrulhas às vezes carregam armas mais pesadas, como o laser Gatling. Seus batedores continuam a encontrar armas no Mojave, resultando em muitas armas não utilizadas sendo armazenadas no arsenal da Irmandade. Parece que os escribas da Brotherhood estão pesquisando a ótica de visão noturna e iniciativas de projetos exclusivos, como portas automáticas. Então é isso, galera. Muito obrigado aí a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou estar encerrando ele agora, beleza? E o resto que sobrou para falar, eu vou estar falando aí no meu segundo canal de gameplays quando eu começar a minha campanha com o Fallout New Vegas, certo? Eu vou estar cobrindo aí os eventos mais a fundo sobre a Brotherhood e a gente vai estar explorando o bunker deles, certo? Então, link aí na descrição, beleza? E é isso, galera. O grupo do Discord do canal também vai estar na descrição. Like e inscrição para ajudar o canal. Ativar as notificações aí também para você receber os vídeos. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos os vídeos. Qualquer sugestão de tema que vocês queiram ver aqui no canal, só é deixar nos comentários. Tanto de Fallout quanto de outro jogo. O que eu puder estar fazendo, eu faço, certo? E erros no vídeo também. Só é deixar aí que eu vou estar tentando corrigir, certo? E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!